Oi, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar uma história. E a nossa história de hoje é do Natal. Mas antes, nós vamos cantar juntos. Chegou a hora da nossa história. Vamos ouvir com atenção. E a nossa história de hoje, o melhor Natal de sempre. Mili estava muito atarefada. Faltava apenas um dia para o Natal. E a pequena Atinha mal podia esperar. Tinha varrido e esfregado até tudo ficar a brilhar. Tinha limpo pó, polido até começar a espirrar. Atinho! A Mili foi à dispensa buscar maçãs e nozes. Depois, juntou farinha fofa e colocou no forno uma torta a cozinhar. Juntou mel e especiarias ao seu chá. Em bicos de pés, cheirou o ar e sorriu. O Natal não seria Natal, disse. Sem a minha torta e um chá de mel quentinho. Mais tarde, agasalhando-se, Mili saiu para o bosque, que estava coberto de neve. As suas botas chiavam, enquanto corria de um lado para o outro a colher azevinho. O Natal não seria Natal sem azevinho fresco para a coroa da minha porta. E umas lindas bolinhas para pendurar na árvore. Mas, em vez de bolinhas, Mili encontrou um porco espinho, bebê, dormindo bem quietinho, deitado na neve, bigodes tilitantes, exclamou ao aproximar-se. Ele precisa de um ninho mais quentinho, está passando frio. Então, ela decidiu fazer um cobertor com todo o azevinho que tinha encontrado. E tapou cuidadosamente, deixando o porco espinho bem quentinho e protegido. Ao afastar-se, reparou que já estava a anoitecer. Não acredito, agora é tarde demais para eu continuar aqui, queixou-se, apressando-se a voltar para casa. Ao chegar, encontrou a mamãe canário e os seus filhotes a procurar comida. Oh, e agora o que fazemos? Disse mamãe canário. A neve cobriu todas as sementes, eles estão com fome. Entrem na minha casa, lá está quentinho, convidou Mili. E acabei de fazer uma torta. Num piscar de olhos, a cozinha encheu-se de passarinhos esfomeados, que em grande confusão agitavam as pequenas asas ao redor da torta da Mili. Hum, que bom, tão querida e tão simpática, disse mamãe canário. E num revirar de asas, foram embora, espalhando as penas e pó por todo lado. Atim, atim, espirrou Mili ao fechar a porta. Da torta não sobrou nada, só algumas migalhas. Nesse momento, Mili ouviu alguém a bater na porta. Quem será agora? Beliz da tal, Bili. Cumprimentou a doninha Gabriel. Eu dou-se um presente, um perfume. Perfume, disse Mili, tentando não dar risada. Muito obrigada, disse Mili. Gabriel apontou para o seu nariz e disse, estou muito guipado. Experimenta o meu chá de mel quentinho, disse Mili. É muito bom para a sua gripe. Sem demoras, Gabriel pegou no bule e bebeu todo o chá de Mili. Obrigado. Agradeceu e voltou para a casa. Ao fechar a porta, Mili olhou em volta. Parece que passou um furacão na minha casa. Os pratos estão sujos. Da torta só sobraram migalhas. E do chá, nem uma gotinha. Não tem um azevinho para minha coroa. Ai, que tristeza. Como é que agora o Natal pode ser Natal? Disse Mili, um pouco triste. Mili, porém, pensou e sorriu. Mas pelo menos tem um novo perfume. E com uma gargalhada, foi se deitar. O porco espinho bebê está quentinho agora, bocejou. E os canários estão alimentados. E o chá vai tratar da gripe. Do Gabriel. E logo adormeceu feliz. Na manhã seguinte, Mili acordou ao som de um coro. De uma música. Lá fora, pardais, canários e todos cantavam. Muito alegres. Todos cantavam para Mili. Depois chegou a família do porco espinho. O avô porco espinho trazia um grande saco nas costas. Enquanto que o bebê trazia nos seus espinhos enfeites de flores. Por fim, chegou Gabriel, com um sorriso de orelha a orelha e um bolo enorme. Que bela surpresa! Disse Mili, abrindo a porta muito feliz. Todos juntos decoraram a árvore de Natal com botões, fitas, brilhos e pedacinhos de tecido. E tudo mais que encontraram dentro do saco que o vovô porco espinho trouxe para Mili. Os olhinhos de Mili estavam brilhantes. Este é o melhor Natal de sempre. E eu sou, com certeza, a ratinha mais feliz desse bosque. O Natal não seria Natal sem os meus amigos maravilhosos. E essa foi a nossa história de Natal. O Natal da Mili, com muitas surpresas e muitos amigos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!